Hoje nós vamos falar de uma função muito importante da plataforma que já está aberta aqui na teste, portanto este município aqui não é da vida real, na aba configurações, sub-aba customização. Do lado esquerdo, vocês têm aqui todos os motivos de exclusão escolar que figuram na metodologia. E do lado direito, três marcações de alta, média ou baixa prioridade. Isto significa o quê? Todas as vezes que entrar, por exemplo, um caso de adolescente em conflito com a lei no sistema, o município vai definir, de acordo com a sua realidade, se um motivo como esse é de alta, média ou baixa prioridade de atendimento. Se ele marcar como alta, significa que todas as vezes que entrar um caso como esse ou como os outros motivos na plataforma, ele vai sempre estar no topo da lista para atendimento, indicando para aquela equipe a prioridade de cuidar de um caso com um motivo como aquele que foi escolhido. Abaixo de cada motivo, vocês têm aqui o rol de secretarias e demais órgãos que participam da estratégia no seu município e que foram cadastrados numa outra sub-aba, que é a de grupos. E do lado direito aqui, temos duas possibilidades de marcações, que é visualiza e notifica. Significa o quê? Quando entrar, por exemplo, um caso de adolescente em conflito com a lei no sistema, qual das secretarias e órgãos que foram cadastrados vão poder visualizar este caso e serem notificados sobre a entrada dele no sistema? É uma função que o município também vai escolher de acordo com a sua realidade. A única secretaria na qual não é possível fazer a marcação ou desmarcação de visualizar e notificar é a de educação, porque necessariamente todos os casos, independente dos motivos de exclusão a eles agregados, precisam passar por essa secretaria para que seja feita a rematrícula das crianças e adolescentes. Legenda por Sônia Ruberti